Olá, sou o professor Katian do canal Matemática para Vestigulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula apresentando um desafio enviado pelo professor Chicão do canal Física com Chicão, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vocês que não conhecem o professor Chicão, acessem o canal do YouTube Física com Chicão. Lá vocês encontrarão várias videoaulas com ênfase em Física. Vale a pena, estou deixando o link do canal do professor Chicão na descrição da videoaula. Então, vamos para o desafio apresentado pelo professor Chicão. Questão 24 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vestibular à distância de 2017. Em uma aula sobre sistema decimal, a professora enfatizou a importância da posição dos algarismos na representação dos números, discutindo alguns exemplos. Para verificar se seus alunos realmente entenderam o assunto, propôs que eles resolvessem a seguinte equação. X11, observe que aqui é um número com unidade dezena e setenta. X está na casa das centenas. Mais 2X2. O X está nas dezenas. Mais 3X3. Isso aqui é igual a 1098. A pergunta é, qual o algarismo representado pelo X nessa equação? Então, vamos para a resolução, que é uma questão bem interessante sobre sistema decimal. Vamos colocar a seguinte disposição para facilitar o entendimento. Então, os algarismos que estão nas centenas, eu vou representar em vermelho. Então, X, 2, 3, e aqui é centena e milhar. O algarismo que está nas dezenas, que é o 1, X, 3 e 9, coloquei em verde. E em preto, as unidades. 1, 2, X e 8. Observe a seguinte resolução. Vamos somar os algarismos em preto, ou seja, os algarismos das unidades dessas parcelas. Então, é o 1 mais 2 mais X tem que ser igual a 8. Resolvendo essa equação, eu tenho 3 mais X igual a 8. Daqui, nós tiramos que X é 8 menos 3, X igual a 5. Logicamente, como o X é a variável aqui, única, os demais valores tem que dar 5 também. Mas só vamos comprovar. Vamos somar os algarismos que estão em verde, que são as dezenas. 1 mais X mais X mais 3, isso aqui é igual a 9. Portanto, 1 mais 3 dá 4, mais X é igual a 9. Logo, X. 9 menos 4, comprovamos que X vale 5. Vamos agora somar os algarismos que estão em vermelho, que são as unidades, aliás, as centenas. Então, é X mais 2 mais 3, isso aqui é igual a 10. 2 mais 3 é 5, mais X é igual a 10. X igual a 10 menos 5, logo, X igual a 5. Como X é a única variável, todos os X teriam que ter o mesmo valor mesmo. Portanto, X igual a 5, alternativa, letra B. Vamos tirar a prova. Se X vale 5, aqui é 511. Aqui é 252. E aqui é 355. E sim, 335. Somando essas três parcelas, nós encontraremos exatamente 1098. Inscreva-se no canal, acesse o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. Vocês que gostam de matemática, acessem a playlist Matemática Básica para Concurso. Lá vocês encontrarão várias videoaulas com resolução de questões devidamente comentadas, de vestibulares e de concursos públicos. Acessem o canal do professor Chicão, cujo link estou deixando na descrição desta videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.